De volta com a Opinião Minas, esperando a sua participação. Fale com a gente por telefone 3269 9069, e-mail opinião arroba redeminas.mg.gov.br ou pelo facebook barra Opinião Minas. Neste segundo bloco vamos falar de equilíbrio emocional. Quem nunca perdeu a paciência em casa ou no trabalho, que atire a primeira pedra. Mas manter o equilíbrio é fundamental para se ter sucesso nas relações interpessoais. Claro que na teoria tudo é sempre muito mais fácil, mas nós precisamos encontrar uma forma de levar este equilíbrio para a prática. E quem vai nos ajudar é o Aguilar Pinheiro, neurocientista e coach. Na prática é tudo mais fácil, né Aguilar? Na prática, na verdade na prática é na teoria. Na teoria, na verdade, desculpa, na teoria é tudo fácil, né? A gente está aqui até indignado até agora com essa situação da gente se expor a tanto risco, que na teoria é tudo bonito, mas na prática a gente se expõe mesmo. Na teoria a gente sabe tudo, mas na hora de fazer faz tudo errado. Exato. Na verdade você acabou de descrever duas coisas que acontecem na experiência humana. Uma é o que fazer. Normalmente as pessoas sabem o que fazer num determinado contexto quando estão fora dele. Poucas são as pessoas que são capazes de colocar o como em prática, que é eu estar no contexto e ter aquele comportamento que eu mesmo sei que devo ter. Isso não é de agora. Risco faz parte do ser humano desde os primórdios da nossa evolução. Então quando os nossos antepassados saíam para caçar, eles estavam correndo risco. E hoje, quando nós saímos, e mesmo quando não saímos, como o assunto anterior, internet, nós estamos nos expondo e correndo algum tipo de risco. Então como eu me controlo em termos do ambiente, é uma interação que me permite tirar mais vantagem daquele ambiente e sobreviver melhor nele. Então esse tipo de comportamento é adequar a teoria o que fazer com a habilidade é como me comportar. Mas por que a gente erra tanto, principalmente no nosso ambiente de trabalho? A gente chega com tudo pronto na cabeça. Eu não posso fazer isso, eu preciso me comportar dessa forma. Aí chega na hora, uma rosguinha no trato faz a gente pôr tudo a perder. Por que a gente erra tanto? Na verdade, nós temos dois tipos de controles internos. Um que nos faz evitar algo que possa ser danoso a nós. Isso está dentro da estrutura do cérebro, numa área chamada sistema límbico. Então nós temos a amígdala cerebral que ela dispara alarmes quando alguma ameaça potencial aparece. Essa ameaça potencial, ela não é do ambiente, ela é da minha mente. Eu posso considerar isso uma ameaça ou não, de acordo com o meu histórico de vida. E o outro, que é um recurso que me faz aproximar daquilo que é importante para mim, que se chama núcleo acúmbias. Para quem está em casa entender, um faz você evitar o giló, se você não gosta de giló, e o outro faz você se aproximar do chocolate, se você gosta de chocolate. Na vida social, profissional também, tem pessoas que eu tenho mais afinidade, tem pessoas que eu não tenho ou a situação impede que eu haja de modo natural. Por exemplo, disputando um cargo, querendo validar um projeto. Então são situações de fugir ou atacar. E normalmente modular isso vai depender muito de como eu aprendi a lidar com o mundo. É possível a gente se adaptar? Hoje em dia fala-se muito em resiliência, em adaptação, porque antigamente não se falava tanto, não existia nem o coach, né? Para a gente poder se adaptar a essas situações no trabalho, né? Porque a pessoa que não se adapta, realmente ela não fica, né? Não. E isso é, eu falei da nossa história de evolução, isso desde lá. Quem se adaptou, adaptar não é fazer o que o ambiente quer, é você desenvolver os recursos para lidar melhor e tirar os melhores recursos e os melhores resultados daquele ambiente. Então existem técnicas, sim, para que eu possa fazer esse ajuste e trocar a palavra de controle emocional, que é muito comum as pessoas dizerem isso. Se você está controlando, é porque alguma coisa já saiu do controle. Agora, se você mantém o equilíbrio, é porque você está mantendo um padrão adequado para aquele ambiente. Então o que é que eu devo fazer? A primeira coisa, fazendo analogia, você não precisa ser capaz de construir um carro para dirigir um. Você tem que saber o básico de como você modifica as situações do carro em detrimento do ambiente para que ele evolua de modo natural no trânsito. Na vida é a mesma coisa. Então a primeira coisa é você saber quais são as suas mudanças de humor, quais são as suas modificações de estados emocionais. Aqui você reage mais. Na verdade, o outro não tem poder nenhum de me tirar do sério. Eu é que permito que ele seja mais forte do que eu e ele consiga, se for intencional, fazer o que eu saio. Ah, mas na prática isso é difícil demais, porque se o outro fala de uma forma que você, por exemplo, no dia não quer ouvir, você logo fala, ai, fulano me tirou do sério. Exato, porque eu tenho uma coisa chamada... Na verdade, você já saiu do sério de casa, né? Às vezes. Na verdade, eu, quando faço isso, eu estou deixando que o outro faça o objetivo dele. Talvez nem seja intencional, talvez seja até por uma limitação dele também. Mas em dois organismos, eu e o outro, aquele que tem melhores condições, melhores recursos, vai sobreviver. Então, a primeira coisa é eu entender o que está acontecendo naquele contexto. Se aquela questão, no caso profissional, é direcionada a mim ou uma situação que envolve a mim e o meu colega de trabalho. Tomar aquilo como pessoal me leva a reagir, quando, na verdade, aquele ambiente é de quem... Quem vence nesse ambiente é quem age, quem gera ação. Se eu reajo, o outro fez alguma coisa. Muitas vezes, se você reage, você acaba perdendo naquela... Vamos dizer assim, que não é nem uma disputa, né? De repente, você reage e você acaba perdendo a sua razão, naquele impasse ali. Exatamente, porque tem até uma frase famosa de um pensador que, no momento, eu não me lembro, é que ele diz o seguinte, um homem irado perde a razão. Então, mesmo que eu esteja com razão no sentido do significado da coisa, na coisa em si, no comportamento, eu demonstro fraqueza e o outro, por menos razão que tenha, se tiver mais coeso, mais equilibrado, ele parece, aos olhos do observador, que tenha razão. E o que é a neurolinguística e como que ela ajuda a gente a achar esse equilíbrio para que o ambiente, tanto no trabalho ou em casa, fique mais harmonioso, vamos dizer assim? Bem, vamos situar o nosso companheiro de tela, o telespectador, o que é a programação neurolinguística. É simples, o P é aprendizado, programar é aprender, ou seja, ao longo da vida eu vou me programando de acordo com as respostas que eu dou no ambiente, o N é o meu sistema nervoso, como o meu cérebro modula aquelas duas áreas de fugir ou lutar, e o L é a linguagem, como o meu organismo reage a esses sinais externos. E aí, ao estudar esses aspectos, a programação neurolinguística permite que eu estude o meu próprio comportamento, fazendo uma autoavaliação, que eu compreenda esses meus comportamentos em dados contextos e que eu faça interferência neles. Toda a ação, ela parte do meu modelo mental, de como eu interpreto e reajo às informações que vêm do outro. E aí, as técnicas ajudam através de exercícios neurofisiológicos, ou seja, como eu posiciono o meu corpo para estimular o meu cérebro a dar uma resposta diferenciada. Então, isso envolve a fisiologia, a postura corporal, e só para o telespectador ter uma ideia, nessa postura que eu estou aqui, dificilmente eu vou ficar zangado. Se eu arredar o meu corpo um pouquinho para trás, melhor ainda. Eu não consigo ficar com raiva nesse estado. E eu? Deixa eu ver aqui. Não, então eu vou chegar para trás. E nessa, se você fizer... Eu não quero ficar zangada, não. Isso aqui, você está de bem com a vida, do ponto de vista neurofisiológico. Vou começar assim agora, então. Agora, é óbvio que ninguém vai ficar fazendo isso o tempo todo e nem alguns ambientes permitem. Então, existem técnicas mais sofisticadas que permitem você juntar o corpo e a mente para modular melhor isso. Até porque a gente acaba esquecendo também dessas situações, né? Porque você também vai se sentando de acordo com o que o seu ambiente vai pedindo, né? A gente está aqui numa condição que eu acabo me escorando na mesa para conversar melhor com o senhor. Não que eu não esteja mais relaxada ou que eu esteja zangada, alguma coisa assim. Não. Né? Mas aí existem as convenções sociais dos ambientes. No mundo corporativo, é muito comum numa reunião tensa, você perceber que a coisa está esquentando, os ânimos estão se alterando e alguém afasta e normalmente empurra a cadeira de rodinha para trás, põe a mão na cabeça assim e fica parecendo que está observando. Depois ele toma postura natural de ação naquele ambiente e ele assume a direção das coisas. Por quê? Porque ele fez uma quebra de estado emocional mudando a fisiologia, né? E isso responde naturalmente no organismo. E o terceiro padrão das pessoas em detrimento de respostas é o congelamento. São pessoas que naquela situação de estresse, ela nem ataca, nem foge, ela simplesmente paralisa. Se você observar o mundo animal, existem essas três realidades acontecendo. Então, eu identificando qual é o meu padrão mais habitual, é uma coisa que se repete com mais frequência, ninguém é um só disso. Eu consigo perceber como que eu estou respondendo. E a partir de conhecer outras pessoas, a mim mesmo, ou procurar um coach profissional que trabalhe com a programação neurolinguística técnica, aí eu posso modificar isso de uma maneira bem rápida. É como se você estivesse fazendo uma fisioterapia emocional. Eu só diria que é importante que as pessoas saibam a forma de se comportar e até mesmo de agir, de sentar, de falar, para que esse comportamento interfira de maneira positiva no ambiente de trabalho. É importante que elas conheçam essa programação neurolinguística e contagiem, vamos dizer assim, as pessoas que estão ao redor delas. Sim. Existem pessoas que naturalmente fazem isso. Elas são o ponto de equilíbrio do sistema. E é possível que eu ou qualquer outra pessoa consigamos fazer isso através do conhecer a mim mesmo. E esse conhecer, ele tem um critério. O que é autoconhecimento? É você fazer, elencar alguns pontos fracos seus em detrimento de cada ambiente e depois você conhecer os seus pontos fracos em detrimento de cada ambiente. Porque um ponto fraco na minha família pode ser um ponto forte no meu trabalho e vice-versa. E no mundo social eu tenho regras diferentes. Então, regras diferentes, condutas diferentes. E aí, a programação neurolinguística, ela faz primeiro esse inventário. Quais são as minhas realidades em cada contexto que eu devo interagir com ele? Quais são as minhas limitações e minhas potencialidades? Enquanto eu mostro as potencialidades, eu identifico os pontos fracos e vou trabalhando eles. Exatamente igual na fisioterapia. O fisioterapeuta não trabalha um músculo bom, ele trabalha um músculo fraco. Dá para a gente resumir, assim, em 30 segundinhos, como que a neurolinguística muda e melhora a nossa vida, tanto no trabalho, na vida pessoal, na vida amorosa, vamos dizer assim, na vida de um modo geral? Sim. A primeira coisa é você fazer esse levantamento que eu acabei de explicar. Quais são os seus pontos fortes e fracos. Depois, você ter ciência de que não é o mundo que te faz sair do sério. É você que não dá conta de interagir com as coisas do mundo de uma maneira satisfatória. E terceiro, é você assumir que você é responsável pelo seu comportamento. Então, se alguém te tirou do sério, você permitiu. Agora, é óbvio que nós temos que entender que em algum momento isso vai acontecer. Acontece comigo, que sou um profissional da área da programação neurolinguística. Então, aquele lado humano, aquele momento de fragilidade, ele é bom até porque você percebe que teve e muda logo em seguida. Ok, a Opinião Minas fica por aqui. Todas as informações estão na nossa página no Facebook. Um bom dia para você e a gente se vê amanhã. Um bom dia para você e a gente se vê amanhã. Um bom dia para você.